Márcio Favilla, diretor executivo da Organização Mundial do Turismo. A Organização Mundial do Turismo quer ver o turismo no mundo crescer em bases sustentáveis, para que cada vez mais pessoas tenham oportunidade de viajar dentro do seu país e conhecer outros países e outras culturas. A América Latina é uma das regiões com maior perspectiva de crescimento nos próximos 20 anos, de acordo com nossas estimativas em termos de turismo. Então, toda iniciativa como essa da WTM de tentar impulsionar o turismo na região, de fazer as pessoas, trazer mais turistas para a região, fazer com que as pessoas dos países da região viajem para outros países, dentro da própria região ou fora, são iniciativas bem-vindas. Então, o que eu estou vendo aqui nesses dias é que muita gente veio, tem muitos profissionais, temos os estandes institucionais dos países, dos estados brasileiros, das empresas, de profissionais da mídia, de profissionais do setor, de empresas do setor. Então, vejo essa iniciativa de forma que é mais uma importante iniciativa, que também está buscando inovar de sua maneira, que venha a se somar a outras para impulsionar o turismo da região. Sem dúvida, sem dúvida, porque o Brasil já há vários anos está no grupo, no top 10 da ICA, como destino de eventos internacionais. Então, não somente como destino de eventos, mas também como um país onde a economia está crescendo, que atrai profissionais, pessoas que vêm fazer negócios no país. Então, esse lado do turismo de negócios voltado para os profissionais, para facilitar o encontro de profissionais de vários setores, é muito importante. Mesmo porque, no caso do Brasil, nós não temos somente São Paulo ou Rio de Janeiro como cidades onde, somente nessa cidade onde se realizam eventos. Quer dizer, no Brasil tem uma característica até diferente de outros e que muitas cidades do país recebem e realizam eventos internacionais. Então, você olha, por exemplo, no ranking da ICA, em que o Brasil é o sétimo, se não me engano, é o sétimo, e depois você olha no ranking das 20 maiores cidades, das 20 principais cidades do mundo a receber eventos, nenhuma brasileira está aí. Ou das 30 maiores, também nenhuma brasileira está aí. Por quê? Porque no Brasil há eventos internacionais por toda a parte, em muitas cidades brasileiras, o que é muito positivo no nosso país. Na maioria de outros países isso é concentrado. No Brasil é bem distribuído, ainda que São Paulo e Rio prevaleçam. Agora, outro aspecto positivo é que os eventos de turismo de negócios também traz pessoas que gastam mais, que deixam mais dinheiro no país e que também aproveitam o seu compromisso profissional para alguns dias de férias. eles viajam, muitas vezes, acompanhados por seus cônjuges, homem e mulher. Então, essa iniciativa também é muito positiva para o Brasil e para a região, porque estamos falando de um evento para a região. Nossa experiência com a primeira aqui está sendo muito positiva. Temos, participamos de outros eventos da WTM em outras partes do mundo, como também participamos de eventos de outras empresas, outros organizadores em outras partes do mundo e também no Brasil. Então, procuramos participar de eventos que significam para a OMT impulsionar o turismo na região. Então, esse primeiro evento está se desenvolvendo de maneira muito interessante, eu ouço de muita gente que estão satisfeitos com o evento e esperamos ter a oportunidade de conversar com a WTM sobre o que estão pensando mais para frente. Obrigado. 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 Obrigado.